Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Os aeroportos de Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis e Salvador foram concedidos à iniciativa privada. Com a concessão, serão arrecadados R$ 1,4 bilhão, valor acima do esperado pelo governo. A assinatura do contrato está prevista para 28 de julho. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, participou do leilão na Bovespa, em São Paulo. Os quatro terminais respondem por quase 12% dos passageiros que circulam no país. As empresas que venceram o leilão vão ter que investir na ampliação dos terminais, dos pátios de aeronaves e também de estacionamentos. Além de revitalizar e modernizar os serviços prestados como internet gratuita de alta velocidade. O prazo de concessão dos editais será de 25 anos para o aeroporto de Porto Alegre e de 30 anos para os demais. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que o resultado do leilão foi um sucesso e mostra que o Brasil está reconquistando a credibilidade no cenário internacional. Temer ressaltou ainda que o leilão dos aeroportos teve ágil de R$ 700 milhões. Mais um acerto do programa de concessões do governo, o PPI. O presidente Michel Temer e o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, vão anunciar ainda hoje os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A cerimônia será transmitida ao vivo aqui pela NBR a partir das 4 da tarde. Para garantir mais acesso às atividades do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, uma parceria foi fechada hoje entre representantes do Ministério da Transparência e o BNDES. O acordo entre o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União e o BNDES vai ampliar a transparência sobre os contratos, financiamentos e investimentos de recursos públicos feitos pelo Banco. Entre as ações previstas estão o treinamento de funcionários e a melhoria do atendimento aos cidadãos. O convênio tem vigência de cinco anos. Esse acordo faz parte de uma política de aproximação entre o BNDES e a sociedade. A página do banco na internet foi reformulada no segundo semestre do ano passado e permite a consulta de mais de um milhão de contratos de financiamento. Três estudantes e um professor de uma escola pública de Ubatuba, no estado de São Paulo, já conseguiram colocar um satélite no espaço. E agora vão até a Goiânia Francesa acompanhar o lançamento de outro equipamento, o primeiro satélite geoestacionário de defesa e comunicações do Brasil. O repórter José Luiz Filho acompanhou de perto essa história. Desenvolver, construir e pôr em órbita um satélite. Desafio distante e até improvável para estudantes do ensino fundamental, não só do Brasil, de todo o mundo. Mas há sete anos, o professor de física desta escola pública de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, decidiu mudar essa escrita. No início, o professor Cândido de Moura queria apenas desenvolver uma atividade de iniciação científica com os alunos. A ideia pioneira surgiu por acaso. Quando eu vi uma notinha numa revista de divulgação científica aqui no Brasil, de que uma empresa americana, a Interorbital System, estava vendendo kits de satélite e o serviço de lançamento, de colocação do satélite em órbita. A partir daí, começou a busca por apoio. E ele veio rapidamente. Conseguimos o dinheiro inicial de uma empresa aqui do município. O apoio da Secretaria de Educação, nós somos uma escola municipal, então lógico que a gente precisaria ter isso. O apoio do INPE, porque no primeiro momento, no nosso primeiro contato lá, já nos falaram, a empresa nos falou que eles acharam a ideia maravilhosa. Falaram na época que os nossos alunos seriam os alunos mais jovens do mundo a estar fazendo, a estar participando de uma pesquisa espacial, se a gente levasse isso adiante. Com o projeto encaminhado, entraram em cena os alunos. Rafaela Daniel, hoje com 17 anos, fez parte da primeira turma de desenvolvimento do satélite e se surpreendeu com tudo o que viu e aprendeu. Começou a descobrir todo esse universo do satélite, aprendeu a soldar e tudo mais. Então a gente teve que vir quase sete dias da semana aqui no laboratório, passava horas aqui e era bem legal. Ao todo, 500 estudantes já passaram pelo projeto, que se tornou uma atração na escola. Mandar um satélite para o espaço, não é todo mundo que faz, ainda mais uma escola pública. É difícil, né? Quase sete anos depois do professor Cândido ter a ideia de produzir um satélite, o equipamento foi lançado ao espaço no dia 19 de dezembro do ano passado. A 400 quilômetros da Terra, o equipamento coleta informações sobre a formação de bolhas de plasma, fenômeno que pode interferir nas comunicações e GPS, por exemplo. Além do reconhecimento e o prazer de terem participado de um projeto que levou ao espaço, um satélite montado por eles, estes três alunos e o professor aqui da escola Tancredo Neves vão poder viver outra experiência no campo espacial. Eles foram convidados pelo governo brasileiro a acompanhar pessoalmente o lançamento do primeiro satélite geoestacionário de defesa e comunicações do país. Um sorteio definiu os três estudantes que vão representar a escola. Convite aceito, mas a primeira etapa da viagem não é no aeroporto, e sim aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, no Consulado Francês, para tirar o visto para entrar na Guiana Francesa, que é onde eles vão assistir ao vivo o lançamento do satélite. Quando a gente soube que a gente iria, a gente ficou feliz demais, né? Ansiedade é mil e agora estamos aí. Poder ver o lançamento de um satélite ao vivo, que apesar de ter lançado o meu, eu só vi pelo computador e agora vou poder estar lá e ver ele. Ai, vai ser muito bom. Que bacana, né? Nós ficamos por aqui e voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR.